Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Descompressão Corporativa. Hoje nós vamos falar sobre todas as tendências tecnológicas e como elas vão afetar o nosso presente e o nosso futuro. Então eu trouxe aqui o André Chaves, que ele é empreendedor, consultor de negócios e publicitário. Ele criou um canal muito legal chamado Future Wrecker, e que ele vai contar um pouquinho mais para a gente. Nada melhor do que você para contar o que faz esse canal que é tão interessante e a gente está curioso para saber tudo o que você compartilha lá. Legal. Adriana, é um prazer estar aqui contigo. Eu acho que é uma atual audiência. Você é uma craque nesse mercado de comportamento humano, uma referência desse mercado de comportamento humano e muito legal estar aqui presencialmente falando contigo. Eu que agradeço. Vamos lá, vamos falar um pouquinho do canal que se chama Future Wrecker. Na verdade, eu estou já há muitos anos no mercado, mais de 30 anos de mercado, e nos últimos três anos eu montei uma consultoria de aceleração de negócios e uma dessas empresas era uma empresa de áudio. E aí, conversando com eles, eu falei, André, a gente está andando de lado aqui, como é que eu faço para crescer? Daí eu comecei a falar, olha, em serviço é complicado, mas a gente pode pensar em projetos proprietários, aí saiu, nasceu o produto. Eu falei, ah, que tal se a gente empreender junto e criar um projeto que eu já tinha mais ou menos na cabeça, que é o conceito do Future Wrecker? Algumas fricções que eu tinha em mente, que era o primeiro. Eu percebia que o conteúdo que eu estava vendo em vários canais, etc., eram muito segmentados. Então, normalmente, cientista fala para cientista, médico para médico. E eu queria um pouco mais, eu estava com uma ânsia de conhecer mais coisas e eu não tinha muito acesso a essas coisas. O segundo ponto era, eu percebia que a maioria dos veículos nacionais, quando vão para o mercado internacional, são extremamente tímidos. Então, uma empresa que vai para fora, ela tem uma timidez que é impressionante. Ah, não, eu quero falar com os brasileiros dos Dekasegs, eu quero falar com os brasileiros de Miami. E assim, é uma timidez que eu não sei porquê, né? E aí eu falei assim, por que a gente não pode fazer uma coisa e lançar internacionalmente? Então, essa foi uma segunda aflicção. E a terceira foi uma palavra que eu sempre odiei na minha vida. Eu sei que odiar não é uma palavra muito bonita, mas assim, formar opinião. Eu era um formador de opinião. Eu não suporto essa palavra, porque eu acho que as pessoas têm que sim, é o livre abrito, de formar suas próprias opiniões. Ninguém vai formar opinião de alguém. Assim, o que a gente pode fazer é ajudá-la, que ela cria suas sinapses e efetivamente cria sua opinião, seu espírito crítico, etc. Então, pensando nisso tudo, como é que a gente pode, então, tangibilizar isso num projeto? Aí eu pensei, pô, pô, que tal então se a gente falar com muita gente, pessoas que teoricamente tenham um ponto em comum em todos eles, que é projetos de impacto no futuro. Onde que estão essas pessoas? Quando as pessoas vão comer um Big Mac no Side by Southwest, né? Aquele evento de inovação. Sim. De falar sobre inovação, tecnologia, quer dizer, são os speakers, mas eu queria saber quem é que tá por trás dos speakers? Onde que estão esses pesquisadores? O que eles estão fazendo? Essa foi a minha curiosidade, né? Mas isso não só do aspecto de tecnologia, tô falando de comportamento humano, né? De, assim, quem é que fez o Berkman? Quem é que, como é que ele criou a lógica, né? Não óbvio o fundador, mas assim, quem é que tá trabalhando na evolução desse projeto? Então, foi mais ou menos essa inquietação que fez com que a gente começasse a entrevistar algumas pessoas muito interessantes, assim, em português e inglês, e aí depois a gente pegou um canal também espanhol, só que como a gente criou já com essa mentalidade internacional, a gente já lançou no Spotify americano, a gente começou já a estabelecer, assim, vamos, não tem nada que nos impede de tentar ir pra fora. E pela nossa grata surpresa, assim, a gente começou a crescer muito no mercado internacional, e a gente caiu na graça de muita gente importante lá fora, que o pessoal entendeu qual era o propósito. Assim, cara, o grande propósito desse projeto era, assim, como é que consigo expandir a consciência humana? Como é que consigo, acho que, eu não sei se existe uma estatística nisso, mas eu acredito que muita gente morre sem saber suas competências. Assim, por quê? Porque talvez nunca foram apresentadas, nunca teve a curiosidade, nunca teve acesso. Então, acho que esse propósito que acho que virou o grande, né, o grande foco do projeto, né? Como é que eu faço com que apresentar pras pessoas mais temas, mais conteúdo, e isso, com certeza, vai arejar muito a parte de construção, de raciocínio crítico dessas pessoas. Então, acho que esse é o projeto, e ele tem um propósito muito profundo, que tudo que é muito profundo no ponto de ser propósito é mais complicado, né? As monetizações, como é que eu crio agora, como é que eu ganho, né, pra fazer isso aí. E esse é um trabalho, né, Hercúlio que a gente tá fazendo até hoje, né? Assim, as formas, né, de a gente monetizar isso, porque o projeto, assim, é só pra ter uma ideia, eu tenho uma ucraniana que eu entrevistei, e que é uma pessoa que eu conheci no LinkedIn, e é uma pessoa que eu já tinha contato há muito tempo, e ela, eu falei assim, quando estourou a guerra, eu perguntei pra ela, assim, você não quer dar uma entrevista pra gente? Ela falou, ah, eu, André, não sei, eu acho meio complicado. Ela falou, mas faz uma entrevista do jeito que você puder, etc., e ela deu uma entrevista. Ela deu uma entrevista tão interessante, assim, porque sem afetação, sem nada, ó, minha mãe ajuda os soldados, dá comida pra eles, meu pai fez isso, então ela começou a contar a história como se fosse a gente lá, na Ucrânia. Quando a gente lançou isso... Você faz em zoom daí, né? É, não, ali foi áudio, ali foi totalmente áudio cast mesmo, só áudio. O que acontece, depois de uma semana que a gente publicou isso aí, um cara da Intel, em algum lugar no mundo, viu essa entrevista, e entrou em contato conosco, pra fazer uma doação gigante pra ela. Uau, que legal. Assim, olha, eu quero doar, eu não sei quantos computadores, eu não sei quantas redes, ou seja, uma coisa é quando você fala assim, qual o preço disso, qual o valor disso, né? Quer dizer, né? Então é uma coisa tão mais profunda e forte, que às vezes até a monetização fica um pouco coadjuvante de um projeto como esse, né? Então, é claro que depois você vai ter que conciliar, né? O negócio tem que parar de pé, mas assim, a gente começou, e essas pessoas começaram, é muito engraçado que assim, como as pessoas gostam do projeto, normalmente elas indicam pessoas ou no nível ou acima, ninguém vai indicar a pessoa que é pior. Então, sempre o sarrafo sobe, entendeu? Ou seja, então, a gente criou efetivamente, e agora a gente vai fazer três anos agora em julho, uma comunidade assim, muito interessante e totalmente plural, ou seja, ali tem um advogado, eu tenho um médico, eu tenho um empreendedor, eu tenho todos os perfis, e até uma coisa muito interessante na parte do comportamento humano, eu lembro que o entrevistado foi o primeiro, o 00, chegou para mim e falou, André, sem querer, o que acontece? Como você está falando com várias áreas diferentes, essas pessoas deixam as medalhinhas um pouco de lado, porque num lugar onde existe a hierarquia, num lugar que é só de advogado, existe uma hierarquia natural, o escritório bem-sucedido, mas, sei lá, é um promotor, mas quando você tem um lugar que é um grande advogado, com um grande médico, um grande cientista, o que é melhor, o que vale, não tem essa referência. E aí todo mundo dá um pouquinho o passo para trás do ponto de vista da vaidade humana. Isso é muito interessante. Eu queria te perguntar uma coisa, porque como você tem contato com bastante pessoas diferentes, como você está contando, você deve estar vendo qual que é a parte contraditória da inovação, que está chegando muito rápido, e, na verdade, dos dilemas que as pessoas vivem com relação à consequência disso. Nós estávamos conversando até a questão do chat GPT, acho que está todo mundo encantado, como é que ele trabalha, eu mesma já usei ele para várias coisas, é impressionante aquilo. Você faz uma pergunta e em 30 segundos você está com uma tese de alguma coisa. Exato. Não sei o que vai vir no GPT-5, que parece que é no final do ano, no 4 já é incrível. Então, como é que você tem visto isso? Eu acho assim, esse até, inclusive, também é um dos propósitos do projeto, é discutir esses dilemas. Então, por exemplo, a gente está até promovendo agora na parte da educação. Então, o que pode e o que não pode? Assim, para as escolas, quer dizer, uma coisa que a gente está querendo fazer um projeto com as escolas, de colocar esse tema, mas aí não necessariamente só a inteligência artificial, mas botar o metaverso, botar as tecnologias imersivas. Por exemplo, realidade aumentada, que o menino com o celular consegue colocar, ele vê uma célula mexendo, isso não poderia ser um instrumento na sala de aula? Hoje, ele é visto o celular como um escape, mas talvez pelo uso que ele tem feito hoje, quer dizer, quando uma criança, um jovem, está olhando o celular dentro da sala de aula, ele é visto como uma coisa negativa, mas ele pode ser instrumento de uma grande experiência de inovação. E marcante, né? Exatamente. Experiência. Exatamente. E aí, o que acontece? Como é que as escolas correm atrás disso? Como é que as escolas deixam de ser followers, assim, sabe, de tecnologia, e começam a estar um pouco mais na vanguarda de algumas coisas? Então, eu acho que tem várias áreas, e eu acho que a educação é uma área muito forte para isso, que esses dilemas têm que ser discutidos, a gente tem que colocar em mesas e criar códigos de condutas éticas, sabe, com relação a esse tipo de coisa. O que vale, o que não vale, o que pode, o que não pode. Por exemplo, um chat de GPT. Ah, eu tenho que fazer um TCC. Teoricamente, ele pode fazer. Pode. E é certo? Não. Eu acho que não, porque eu não, cara, vou botar um TCC ali dentro. Mas como é que eu consigo hoje, a escola, ter ferramentas para identificar que aquilo é um plágio ou não é plágio? Elas estão preparadas para isso? Eu acredito que amanhã. Mas, na verdade, quando você pede até para fazer o TCC, você tem que saber o que você vai perguntar. Então, você tem que ter um mínimo de conhecimento. E ali você vai ter que ler o que está ali. Exatamente. Então, de alguma forma, é uma forma de aprendizado também. Sim, sim. Porque é uma forma de busca diferente. Então, a gente vai perder alguns paradigmas que é... Eu podia procurar antes na Delta, La Russie, sei lá. Olha só isso. Entrega a ideia, a idade, né? Então, etc. Mas hoje, mesmo assim, recente do Google, você também podia fazer esse tipo de busca. A única coisa é que o GPT entrega mais organizado, entrega de uma forma escrita e tal. Mas, de qualquer forma, a pessoa está aprendendo. E se ela não souber fazer perguntas adequadas, não vai adiantar nada. Exatamente. E como é que... Esse é o principal ponto. Como é que as escolas... Assim, você não pode ir contra a tecnologia, porque ela já está aí. Exatamente. Como é que, a partir da tecnologia, eu crio esses códigos de ética? Esse é o ponto. Como é que, a partir dela... Não adianta falar que ela não pode usar. Mas chega lá na classe... Por exemplo, como é que funciona no EAD? E agora, com o chat? No EAD. O cara no computador, na casa dele ali, fazendo... Então, assim... Essas discussões têm que vir à tona. Sim. Então, eu acho que, assim... Até o Brin que fala o seguinte... Que a inovação, ela vem em progressão geométrica. E essas discussões em aritmética. E chega uma hora que está ficando muito longe. A gente está perdendo muito, né? Eu dou um exemplo engraçado que foi uma... Eu estava falando com um gringo, né? Com o Roger Spitz, que é um speaker, né? Que ele é do Singularity. Cara, uma fera, assim, né? E eu falando sobre essa transversalidade de temas, né? E aí ele falou assim... André, não é transversalidade de temas. É a entrelaçamento... 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 De temas. Em inglês é inter-wired, assim, alguma coisa, né? Aí eu falei assim... Aí eu cheguei para o chat e falei assim... Chet, qual é a diferença entre um e outro, né? Aí ele me falou, né? Que, teoricamente, a transversalidade é quando você fala de uma maneira mais genérica, tudo de tudo. E o inter-estalamento é quando você tem um problema específico que você vai fazer a conexão. Que tem várias formas de interpretar e estão todas conectadas. Estão todas conectadas. Aí eu falo assim... Ok, Chet, mas... Então, vamos lá. Então, se eu tenho isso aqui que é a interconectividade com a transversalidade... Então, assim... Aí eu começo a falar assim... Qual é a diferença entre eles? As semelhanças? Ah, muitos são semelhantes, mas tem essas diferenças. Isso não é aprender? É claro. Não, e assim... Até foi duas perguntas que eu falei assim... Como é que eu associo isso com a física quântica? Ela falou, ó... E esse é o básico da física quântica. Aí eu começo a explicar que a física quântica não tem uma ação-reação. Quer dizer, é exatamente essa coisa em cadeia, assim. Aí eu botei assim no final, assim... Me explica de uma maneira mais palatável. E ele me respondeu, quase assim... Ok, então, para você... Então, é assim, vamos lá. Vou te explicar, então, em letrinhas mais... Achei interessantíssimo, né? E tem um ponto tão importante... Viu que você gravou, aprendeu... Exatamente, exatamente. Então, por exemplo, o que é interessante é que o Chet... Hoje a gente trabalha na versão 3, né? 3.5, né? 3 ou 4, né? E todas elas... Se você paga... A 4, exatamente. O que acontece é que as primeiras... 20 dólares por mês. Elas estavam na mão só dos cientistas e pesquisadores. Sim. E para a pessoa física foi a partir de agora. O que acontece é que quando você vai fazer uma pergunta específica e científica... Ela é super precisa. Talvez ela não seja muito boa, perguntas muito genéricas, assim, sabe? Mas quando você vai fazer uma pergunta como essa, por exemplo, essa da física quântica, qual é a diferença, qual é a semelhança, ele está muito bem trabalhado, né? Então, eu sou super a favor, eu adoro a tecnologia, mas eu sempre olho com o viés como é que isso pode ajudar a mente das pessoas orgânica. E é muito interessante, por exemplo, eu fiz um teste a semana passada e perguntei. Por exemplo, nós temos um teste de inteligência que é o EQI. É uma sigla. Então, normalmente, você não vai... Eu descrevi EQI 2.0 e falei, fale-me sobre isso. Ele sabia tudo. Aí eu escrevi MBTI. Tudo. Falei só letrinhas, assim, que, na verdade, deveria falar Myers-Briggs Type Indicator ou coeficiente de inteligência. Meu, pensa numa coisa que era uma biblioteca. Então, é incrível que são coisas que, se você falar assim, não é de senso comum. Mas o cara está lá. Ele sabe tudo. Exatamente. E assim, aí tem... Eu vou pular para outra área, então. Para a gente... Vamos exercitar uma outra área. Arte. Então, por exemplo, eu posso fazer um quadro com inteligência artificial? Eu acho que não no GPT, mas tem alguns que pode. Tem outros que você faz desenhos incríveis. E é um mercado novo. É um mercado novo. É um mercado novo. É um mercado que é híbrido. É um mercado que você tem, sim, o legado de alguma coisa. E você cria uma nova ferramenta. Como tem música também. Música, se eu não me engano, você pode pegar os trechos de música e criar uma nova... Então, eu acho assim que, de novo, a tecnologia chegou mais rápido e essas discussões têm... Está muito rápido o que está chegando de aplicativo. E essas discussões têm que ser feitas. Sim. Então, por exemplo, eu não sei se você chegou a ver que um mês atrás existe um instituto, Future of Lives, que é como se fosse uma associação, uma entidade, que quem faz parte é o Steve Kowizziak, o Elon Musk, os caras ferradões. Que eles falaram, vamos parar a inteligência filial por seis meses. Eu vi isso. Eu, particularmente, não acredito nisso. Nem eu. Eu acho que isso aí... Ou foi coisa do governo. Porque, assim, tinha acabado de sair um estudo do Goldman Sachs falando que a inteligência artificial poderia gerar 300 milhões de demissões no mundo inteiro. Na Europa, eu ouvi dizer. Então, assim, era uma... Então, eu não sei se isso... Eu acredito que tenha sido alguma coisa mais do ponto de vista governamental, até econômico, do que do ponto de vista... Porque, assim, você chega para um inovador e fala assim, você vai parar de... Um cientista. Cientista, vamos parar durante seis meses? Não acredito nessa história. Até porque foi ele que começou. Exatamente. Exatamente. Quer dizer, o cara começa lá a openar e aí... Eu acho que deve ter sido aquela ligação lá no telefone vermelho. É, tipo, puxão de orelha. É, foi o seguinte, cara. Melhor você parar um pouquinho. Porque a gente não sabe o real impacto disso. Mas não parou nada. Não parou nada. Eu também acho. Acho que já está tudo correndo. Então, o que eu acho, assim, que precisam gerar mais debates, mais discussões, de colocar mais gente diferente... Por exemplo, no momento que foi feito esse projeto, por que não tem antropólogos? Por que não tem psicólogos? Sociólogos? Quer dizer, é essa amplitude, visão mais ampla das discussões que a gente tem que colocar. E não num fórum específico de cientistas que só falam cientistas. Não adianta mais isso. Quer dizer, a gente está indo para o mundo holístico e a gente ainda está com as discussões segmentadas. Quando eles falaram dessa questão de adiar, o que eu entendi é que é dar um tempo. Tipo assim, a largada foi dada. Vocês estão lá na frente. Espera um pouquinho para eu chegar um pouco mais perto com as estruturas orgânicas mesmo para poder acompanhar o que vocês estão fazendo. Porque a largada foi muito rápida e todo mundo ficou meio perdido. Então, se você olhar, por exemplo, eu ia falar um negócio aqui público, mas, enfim, eu pensei assim, mas eu vou falar. Alguns bancos, por exemplo, brasileiros, você tem que ir lá pessoalmente para fazer uma assinatura de coisa. Sendo que você tem um banco digitais, Nubank, C6, etc. Meu, que é tudo absolutamente digital. Então, é uma discrepância de burocracia e de coisas entre alguns bancos brasileiros e esses digitais que você fala. Meu, é como se você estivesse vivendo dois mundos. Isso aí. Sabe? A papelada é a burocracia e a demora que tem que fazer nesses bancos, que são mais estatais. E os privados e digitais, tipo assim, meu, quando é que esse pessoal vai entrar na vida... Moderna, né? Não é? Mas sabe o que é engraçado? Que até a parte de internet bank do Brasil, ele é super reconhecida no mundo. O mercado americano é mais ultrapassado ainda. A parte de bank do americano, você ainda recebe cheque. Ah, é verdade. Aqui eu nunca... Meu, quanto tempo que eu não vejo um cheque, entendeu assim, né? Então, assim, mesmo assim, você vê como tem espaço para crescimento. Então, o que eu acho, assim, falando de novo, esses dilemas de arte, educação, de segmento específico, seja bancário, quer dizer, como faltam discussões. Falta a gente combinar jogos, né? Porque, assim, a tecnologia vai vir, vai avançar, vai acabar empregos, vai, mas, assim, vão surgir novos. Exatamente. E esses novos, como é que estamos nos preparando para isso? Quais são os novos, né? Sim. Então, eu imagino para a tua área, a área de identificação, de comportamento humano, meu, como é que vai ser isso, né? Eu estava lendo outro dia o cargo que eles dizem que vai ser muito requisitado, que é engenheiro de prompt. Que é eles revisarem o que está saindo. Então, você precisa de um engenheiro para fazer isso, que ele vai cruzar as coisas e vai ver se aquilo que está saindo... É um revisor, né? É muito bom, é um revisor de prompt. Exatamente isso. Mas eles chamam de engenheiro de prompt. Eu achei maravilhoso, quer dizer, então, é uma das carreiras mais promissoras, vai. Só que eu não sei, eu ignoro realmente, talvez exista aqui, se alguém puder comentar, mas eu não sei aonde que é que tem já a formação desse engenheiro. Talvez já esteja em vários lugares e eu não saiba. Mas eu achei muito interessante. Não só essa, como outras profissões. Muitos, né? Por exemplo, uma coisa que também é muito debatido hoje, foi até debatido bastante também lá no evento do Saibite Talsas. Você foi esse ano? Não, não foi, não foi. Até porque, assim, eu juro, tudo que a gente vai lá, a gente já viu. Como a gente está falando com esses caras, a gente meio que... A gente está no Saibite Talsas de 2025, dos caras que a gente conversa, né? E é porque, assim, são os caras que estão criando o negócio que vai acontecer lá na frente. Um ponto bem importante, assim, dessas profissões novas, por exemplo, até a própria programação, assim, né? Mas é um questionamento que eu faço para muita gente, assim, de novo, assim, mas quem audita os programadores que fazem os algoritmos? Esse engenheiro de pronto. Exatamente. Quem é os vieses? Quem é que vê os vieses que esse cara... Se esse cara tem o viés XY, como é que eu consigo identificar ali? Verdade. Então, tem, por exemplo, eu vou ter um evento agora sobre o Dia Mundial da Criatividade, que vai ser logo mais aí, e eu vou falar com um cara que eu já entrevistei, que ele tem um software de inteligência oficial para criação publicitária. E aí a pergunta foi exatamente essa. Será, então, agora que eu vou ter que ter os criativos fazendo os algoritmos, quer dizer, ao invés de ser os programadores? Então, assim, tem muita coisa que vai surgindo nessa discussão. Os artistas híbridos também, vão ser os 100% artísticos, aqueles caras que podem ser... que também gostam de computador, mas também gostam de mexer em arte. Então, eu acho assim, eu olho pelo lado, assim, pragmático. Eu não sei se tudo vai ser positivo na vida, e também não é catastrófico, saca? Mas eu acho que tem que ter um... A gente tem que se preparar. O que eu acho, assim, não adianta a gente querer voltar, ah, não, vamos tirar o celular da mão do... Vamos, vamos, assim, cercear... Não adianta, é enxugar gelo. É enxugar gelo, né? Então, como é que a gente pensa a partir dali? Esse acho que é o grande dilema. E eu acho que, da minha tese, assim, de tudo que eu tenho aprendido, cada vez mais é botar mais gente diferente para que a gente consiga, assim, harmonizar as dissonâncias. Esse, para mim, assim, ao invés de querer criar unanimidade de tudo, como é que eu harmonizo as diferenças? Na minha opinião, é muito mais evolutivo do que você querer que todo mundo tenha o mesmo senso comum. É, e, assim, a gente sabe que o cérebro resiste à mudança, né? Porque ele quer salvar a energia, a gente sabe disso. Então, todas essas mudanças, elas também mexem muito com as pessoas, porque dá uma sensação de impotência, de insegurança, porque não sabe o que vai acontecer. Eu tendo a me agarrar ao já conhecido do que ao novo que eu não sei para onde vai. Então, às vezes, as pessoas preferem uma coisa ruim, conhecida, do que uma possível boa que ela não conhece. Isso é normal, né? Isso é psiquicamente falando. Então, existe uma resistência de algumas pessoas, por isso que vem essas questões, não, não vamos aceitar isso desde a história, que a história, isso existe. Exato. Que sempre tem as novas ondas, e os resistentes existem os early adopters, né? E vão começando e aceitando, e integrando mais. E aí, com o tempo, quando a pessoa vê como é que a pessoa está vivendo, como ela está integrando, como é aplicando, você vai chamando os outros. É natural que esses daí vão abrir caminhos. Exatamente. Mas, assim, eu acho que tem muita gente que ela... Não é nenhuma preguiça para isso, né? Mas, assim, que deveriam ter contato com coisas novas. Então, eu vou dar um exemplo. Um exemplo concreto, assim. Eu tenho um filho meu, o meu filho, ele adora tecnologia, adora biologia. E ele gosta das duas coisas, né? Aí eu falei assim, Rafinha, houve esse episódio aqui da tecnologia biomimética. O que é biomimética? É a tecnologia da natureza. Ou seja, o carrapato, ele deu origem ao velcro. Eu tenho um trem bala, que é o Martim... Ele foi teoricamente projetado com toda uma aerodinâmica que foi do Martim Pescador, que é um pássaro. Você tem o cupinzeiro, uma tecnologia do cupinzeiro, que você pode extrair a tecnologia que está sendo usada para uma empresa, etc. Então, exemplo, que como você consegue, às vezes, às vezes a pessoa nem sabe o que ela não gosta, mas, às vezes, ela consegue olhar uma coisa diferente. Putz, olha que legal. Uma coisa que consegue conciliar os dois. Então, eu acho que as pessoas têm que aguçar um pouco mais a curiosidade. Essa, para mim, seria a dica, do ponto de vista do futuro. Abre mais a mente. Abre mais para o novo. Não fica fechado. Saia do óbvio. Saia do seu óbvio. Do que eu sei, do que eu conheço. Porque eu ainda acho... Eu não vi nenhuma teoria sobre isso, mas eu acredito que muita gente morre desconhecendo o que ela é boa. É. E, assim, claro, tem gerações também, gerações mais fáceis. Mas não necessariamente todos os jovens estão familiarizados com isso. Porque eu vejo também jovens que não gostam muito disso. Exato. Não é só porque é uma questão de geração. Até porque, por exemplo, eu adoro essa coisa da tecnologia. Mas eu conheço pessoas da minha idade que não. E conheço pessoas da idade da minha filha, que tem 25 anos, que gostam e outros que não gostam. E aí tem uma questão também do extremo. O que eu quero dizer com o extremo? As pessoas que elas entram na tecnologia e não sabem equilibrar. Então, você vê os extremos de pessoas que resistem para entrar e pessoas que entraram e a vida virou quase uma vida virtual e esqueceu da vida pessoal. E aí você vê até no DSM, no livro de doenças americano, que é o DSM-5, eles já incluíram, por exemplo, as doenças de jogos. Jogos virtuais de jogos. Porque é uma coisa quando a pessoa não tem equilíbrio. Porque a vida tem que ter equilíbrio. Trabalhar tem que ter equilíbrio. Tudo você tem que ter. E as pessoas viciadas, por quê? Porque elas deixam de viver, de trabalhar, de se relacionar, porque elas ficam jogando. E a gente sabe que isso existe. E aí eu acho que é a questão de você pegar a parte tecnológica e não saber como é que você insere a sua vida junto com isso. Eu acho assim, eu acho que o vício, se a pessoa é propensa ao vício, na minha opinião, ela pode ser uma coisa tecnológica ou não. Tanto é que tem apostadores de cavalo que são tão viciados quanto os caras que vão em cassino, que ficam ali no caça-níquel. Então eu não sei se eu atribuiria a tecnologia, a vilã desses vícios. Eu acho que as pessoas já trazem uma propensão ao vício. que canalizou de uma maneira talvez mais fácil, mais conveniente. Pode ser. Mas esse cara poderia ser viciado em qualquer outra coisa. Então assim, eu não sei, eu acho que a tecnologia vira muito vilã de algumas coisas. E eu acho que se você extrapolar isso para a vida, você consegue ver os paralelos. O engraçado é que foi uma empresa, foi muito interessante, uma empresa italiana que queria participar do podcast, de gambling. Aí a gente falou, putz, será que a gente vai receber uma pessoa de gambling? Aí a gente fez uma pergunta para ele, ele falou assim, ok, a gente teve entrevista a você, mas a gente pode botar na mesma entrevista um médico que cuida de addicted, de gambling? As caras recuaram. Recuaram? Recuaram. Refugaram. Mas seria interessantíssimo. Seria muito rico. Interessantíssimo. Quer dizer, eu vejo exatamente o cara, quais são os gatilhos mentais ali que ele está fazendo. e ao mesmo tempo, quais são esses gatilhos do ponto de vista do médico que viram uma patologia, etc. Interessantíssimo. Uma pena que não aceitou. Ainda tem esse projeto. Normalmente é uma questão de sair da realidade. Tem alguma dor que a pessoa se refugia para a saída de uma realidade dolorida, que ela não sabe lidar. Então, seja ela qual for. Então, é muito comum isso. E nós vemos isso muito no jogo. Por quê? Porque o jogo começou a ser alguma coisa de acesso aos adolescentes e que vão criando esse hábito e que vai perdendo algum. Porque adolescente é uma fase difícil também. Porque você tem que fazer amigos, você não sabe se você é aceito, se você não é aceito, se você é valorizado. Você está na fase de testar. Então, ele tende a pular, às vezes, essa fase porque ele está sendo testado de outra maneira, de uma maneira onde ele se expõe menos aonde ele corre menos risco, aonde ele não vai ser rechaçado. Porque se ele for, ele pode dizer que é o jogo. Está sob o controle dele, né? Está sob o controle dele. É engraçado. Uma vez eu vi uma entrevista de uma psicóloga chinesa e ela falando sobre o comportamento dos gamers que, inclusive, estava afetando a sexualidade da adolescência. Sim. Porque eles não viviam. Porque, assim, uma coisa é você chegar num barzinho, querer conhecer uma menina e tomar um toco ali que faz parte da vida, entendeu? Ali, não, né? Ali é tudo controlado. Então, quer dizer, e aí ele perde um pouco, além do interesse, ele perde essa vontade de arriscar. Então, ele tende a não arriscar. E, assim, é um ambiente totalmente controlado. Exatamente. E eu acho que esses estudos, assim, mais profundos, eu gosto de estudos mais de longo prazo, que é legal para ver exatamente nos últimos 10 anos o que aconteceu com essa... Que você consiga comprovar assim, né? Que eu acho que tem muita gente ali, jovens que ficam... Existe um... Na verdade, tem um perfil de um chinês que se chama Otaku. Aqueles caras que ficam dois dias, três dias jogando. Tem uns que morrem. Não se não é ideia. Tem uns que morrem. Quatro dias jogando, morrem. Eles esquecem de comer. É bizarro. É uma coisa assim que... Mas também, de novo, como vai aqueles... No jockey, como tem cara ali que deixa lá a vida, deixa o imóvel, deixa... Então, assim, eu acho assim que tem uma... Acho que são gatilhos diferentes. É, são gatilhos diferentes. São gatilhos diferentes, mas eu não acho assim que só a tecnologia, acho que assim, ela vai provocar isso. Acho que assim, o cara mergulhou. É um buraco é negro, né? É que assim, a tecnologia, eu não estou dizendo que a tecnologia é ruim. Pelo contrário, eu amo tecnologia, tá? É que ela tem uma questão de reforço positivo. Ela é sexy. Ela tem um reforço positivo de dopamina que o cérebro tem isso de uma velocidade que você não tinha antes. Por mais que seja o... A gente sabe do reforço positivo do Skinner e que é aquela coisa de receber lá o ratinho positivo e tal. Tudo bem, a gente sabe que isso existe, isso há 100 anos se fala disso. Então, só que hoje a questão da velocidade desses estímulos tem uma carga dopaminérgica impressionante que nada na vida real corresponde a essas descargas. E aí, isso gera a pessoa não conseguir lidar com frustração, não lidar com o timing das coisas, não conseguir esperar. Então, tem alguns efeitos colaterais. Concordo, concordo. E até, assim, não sei se... Antes eu não tinha ouvido muito falar e agora você só ouve TDAH, dislexia. Muita coisa que acontece e eu acho que muito em função, né? se tiver adolescente hoje o cara fica pavirando o celular, né? Eu tenho dois adolescentes em casa que eu fico impressionado. Eu fico o dia inteiro, né? E eu tenho que ficar toda hora cerceando e ficam ali naquele negócio e absorvendo aquele negócio. Com certeza, é exatamente isso aí. É uma... Isso é viciante. É viciante. É viciante. Então, tem algumas jovens e tal que eles não viveram determinadas coisas, né? Então, eles estão mais acessíveis. É por isso que eu acho que esse equilíbrio é interessante. Por exemplo, agora eles já são um pouco maiores, mas quando eles eram um pouquinho menores, uma coisa que eu fazia muito com eles é procurar a casa de árvore. É legal isso. Eu cacei. Eu fui umas 15 casas de árvore com eles e aí fazia fogueira, fazia marshmallow ali na fogueira, quer dizer, coisas exatamente para tirar, dar uma desintoxicada e eles curtiam muito, quer dizer, né? Para você ver que tem que provocar também coisas. Acho que assim, é papel um pouco dos pais também de trazer um pouco, né? Porque assim, é muito fácil. Deixa o filho ali, né? Deixa com o iPad, deixa com o celular e eu fico aqui meio que quase terceirizando uma atenção. Eu acho que tem que ter um papel aí de educadores, de pais, etc. Que eu acho que tem que saber a hora de... Tudo bem, você tem uma hora para você, 40 minutos, etc. Mas tem uma hora também de assistir um filme com ele, de ir no cinema com ele, assim, né? De fazer coisas físicas. É porque tem muita gente que joga muito para os... Joga essa responsabilidade para as redes. Eu quero que a rede que deixa... Graças a Deus, o moleque está lá, três horas no quarto, vou deixar ele lá. Então, mas você sabe que tem um artigo muito interessante falando que os pais que deixam os filhos com tecnologia até seis anos, eles estão formando jovens com questões de interação e de afetividade. Porque, na verdade, essa fase é uma fase tão importante que precisa muito do contato físico, do olho no olho, de sentir que os pais estão presentes para eles. Então, cada vez que a gente tem uma realidade, surge uma nova pesquisa, obviamente, porque a gente não tinha essa realidade quando eu era criança. Então, não vai ter pesquisa disso lá, mas agora tem outra realidade. Então, as pessoas vão pesquisando e vão vendo as consequências de algumas coisas. Eu acho que a gente não pode ser apenas passivo, espectador disso. Eu acho que tem que ter que criar, assim, eu acho que, de novo, debates, conclusões, eu acho que tem que jogar mais esses temas para, se não, esperar a tecnologia vir e atropelar tudo, quer dizer, eu acho que sim, vai ter problema de emprego, se você não fizer nada, ela vai atropelar. E, assim, como eu falei, eu gosto de tecnologia, eu acho que ela veio para ajudar a gente a trabalhar, a estudar melhor, a ter um... Assim, que nem quando você pega um engenheiro que ele fala, eu vou construir uma estrada, ele está criando o que? É acesso. Exato. Então, quando você põe a tecnologia, você está criando acesso, acesso a outras coisas que as pessoas não tinham. Então, saber lidar com esses acessos de uma forma bacana é um aprendizado para todos nós. Então, como a coisa é muito nova, a gente ainda está tateando como é que lida com tudo isso, porque é uma carga, como você falou, muito rápida e que a gente ainda não absorveu na mesma velocidade. O que eu preciso é criar lamparinas ali, sabe? Essas lamparinas nas estradas. É isso que eu acho que também é importante que tem alguns lugares onde as pessoas enxerguem algumas... Aqui eu posso ir por aqui e aqui não, quer dizer, e não uma estrada escura. Sim. Eu acho que hoje você olhar para o futuro sem saber o que está acontecendo, é você... A deriva. Sei para onde eu estou indo, entendeu? Por isso que eu acho que esse fato dessa curiosidade, saber para onde o mundo está indo... A gente não vai ter controle das variáveis que vão acontecer no futuro, mas eu posso estar mais preparado para algumas coisas para onde está apontando. Sim. É um farol de milha. Você não vai conseguir... Um farol de milha vai ter certa distância, depois você não consegue ver mais, mas ok. Mas pelo menos é um farol de milha. Sim. O que eu acho que se a gente não... E eu acho que discussões sobre o futuro, discussões sobre esses dilemas, não é um fórum, não é uma reunião, é uma coisa do dia a dia. É uma coisa que é quase você ter que consumir esse tipo, porque as coisas estão mudando diariamente. E como é que você vê, por exemplo, das pessoas que você já entrevistou ou que estão próximas, o que você acha que é o maior desafio deles hoje? Inclusive até das empresas. Vamos lá. Das empresas. Eu acho que essa mudança do trabalho, do que aconteceu após a pandemia, também mudou, mudou muito, muita gente que eu acho que... Vai voltar a ser presencial, você acha? Eu acho que não volta mais do que era antes, eu acho que volta híbrido, e aí eu acho que volta diferente. Eu acho que não volta ao normal, que normal, aquele não era normal. Tanto é que assim, você sabe bem, eu lancei um livro em 2017, que era quase uma chamada de um burnout da sociedade, só que veio depois da pandemia, eu fiz um pouco antes do tempo, mas era aquilo, é meio que chamada o Restart Me Up, quer dizer, ou seja, como é que eu consigo ressignificar a minha vida. Então foi uma coisa que foi pouco antes do tempo, mas a pandemia foi isso. Foi exatamente o momento das pessoas pararam, será que... Aliás, você podia contar um pouquinho do Restart Me Up? Vocês podem entrar lá na Felipe L, lá no site. Temos um vídeo. Exatamente. Ali foi o seguinte, eu estava dando aconselhamento para algumas pessoas ali, assim, involuntariamente, foi muito mais uma coisa informal. E é um curso bárbaro. E foi uma coisa muito interessante que eu juntei com mais dois profissionais, assim, mais de RH, e eu era mais de mercado, de comunicação, e um era um... Você tem um jeito empreendedor, né? Cada hora você está inventando uma coisa diferente. Eu sou inquieto, né? Ali foi o seguinte, eu então peguei um diretor de RH, que é o Alexandre Campos, um super craque de RH, o Márcio Aguilhara, que é um professor da GV também, de RH, e a gente estava discutindo num bar. Falei assim, engraçado, né, cara? Como as pessoas, que a gente estava, né, cada um falando um pouco, né, assim, não entrando em característica, quem são as pessoas, mas falando em termos gerais, assim, a característica um pouco das pessoas ali, que a gente fazia os trabalhos de coach, de aconselhamento, como um ponto também que era importante, que era a vitimização das pessoas, né? Normalmente, a maioria das pessoas, assim, ah, eu sou azarado, todo mundo foi promovido, eu não fui, sempre colocando, sempre terceirizando essa culpa para o outro e nunca olhando para ela própria, né? Então, a gente falou, pô, que tal se a gente pensasse no, como é que a gente, assim, o que a gente fala, né, exatamente nesse aconselhamento, é você enxergar para ver se você não está tendo, sei lá, será que você está tomando atitudes que efetivamente estão, está enxergando, né, os olhos ali do seu chefe, para que efetivamente você possa para uma outra posição, etc. Então, isso é uma coisa que a gente, do dia a dia, de aconselhamento, por que não a gente não cria um livro sobre isso, né, sobre, chama, como é que eu consigo fazer um restart de mim mesmo, assim, né, de olhar profundamente o que eu quero, o que eu não quero, como eu sou, e eu redefinir o meu propósito de vida, né? Então, acho que é esse o projeto e foi muito engraçado, porque foi um projeto que eu acho que ele, se ele fosse lançado na pandemia, poderia falar, foi por causa da pandemia, mas esse burnout já estava vindo, né, assim, as pessoas não viam mais os filhos, quer dizer, né, que trabalhavam, quer dizer, eu tinha uma amiga minha, uma colega minha que estava no banco, ela tinha uma filha de, sei lá, estava em um ano, se não me engano, de idade, ela viu na segunda-feira, ela viu na quinta-feira. Nossa. Eu falei, meu, quando ela falou, eu falei, pelo amor de Deus, cara, ela falou, não, porque dormiu com a babá e quando eu cheguei já estava dormindo, outro dia eu levantei cedo, eu falei, cara, não é normal, entendeu? Então, assim, se existe alguma coisa positiva dessa pandemia, foi juntar a família, foi juntar a família, foi falar, cara, pera um pouquinho, olha, foi um pouco o espírito do livro ali, ele falou assim, cara, vê se essa tua vida está valendo a pena, né? De fazer uma auto-reflexão do que eu quero ou se eu estou só indo no flow aí? Sendo super fiel à sua empresa e infiel em casa. É muito louco, né? Você dá uma fidelidade canina para a empresa e uma infidelidade em casa, faltando presença, Não sei se é fidelidade, será que não é exigência do volume de coisas para fazer e a pessoa não consegue dar conta e também acaba ficando lá? É, eu acho que é tudo, viu? Acho que é também, assim, de você, essa redução de, né? de pessoas, aí você acumula funções também, né? Acho que é um conjunto da obra ali, né? Mas o que perceber é o seguinte, assim, nos últimos cinco anos, sei lá, mas assim, não dava mais do jeito que era, independente da pandemia, a maneira como estava sendo feita. Então, por exemplo, as mulheres ainda que vão ter filho, depois voltam para o trabalho, aí fica naquele dilema, putz, cara, eu não consigo mais. Eu lembro que eu trabalhei um tempo no Bolsa de Mulher, que eu fiquei três anos tocando uma empresa que era focada no segmento feminino e eu fazia pesquisas, pesquisas, mais pesquisas, no segmento feminino profundo, aí não sei se vocês conhecem, o Bolsa de Mulher, que era uns dez anos atrás. E era essas questões, assim, de a mulher voltando para o trabalho, aí aquela, ela quer ser uma mãe 100%, ela quer ser um profissional 100%, só que não existe 200%, tem que ser, como é que ela consegue fazer esse equilíbrio? É terrível, né? E aí eu acho que essa pandemia, criando esses trabalhos híbridos, part-time, você consegue dar muito mais acesso, quer dizer, a mulher ter, sabe, ela vê o filho, depois ela vai trabalhar, por que não, né? Era uma coisa que até a pandemia não se falava, né? Não, não. Era impossível você falar isso. E aí, por isso que eu falei, se existe algum alegado, tirando o lado negativo, de tudo que aconteceu aí, mas assim, dessa ressignificação do trabalho, eu acho que isso foi interessante, né? De, assim, das empresas também terem que acostumar com isso, e eu acho que, eu de novo, eu não acho que volta daquele jeito que era antes, mas o híbrido, é o que eu mais acredito, que é o híbrido, um lugar onde você também tem a networking, que tem a comunidade, que você tem a capacitação, quer dizer, sabe assim, tudo mais próximo, É o que eu acredito, assim, do modelo. E pra mim, por exemplo, foi muito difícil voltar a pegar trânsito. Nossa senhora, isso daí eu tinha desacostumado e tirado da minha vida. Então, hoje, o que eu posso fazer em contra-fluxo, eu faço. Mas mesmo assim, tem trânsito. Exato, exato. Tem trânsito a qualquer hora. Bem, se existe alguma coisa aí, olhando pro lado positivo do trânsito, dá pra ouvir podcast. Ah, é verdade. É verdade. Ouçam os nossos podcasts. É, ouçam nossos podcasts aqui. É, Felipe e o Future Hacker. Mas assim, eu acho que mudou muita coisa, né? E eu acho que vai mudar mais, assim, sabe? Tem tantas questões ainda, né? A gente falou alguns dilemas, né? Tem a computação quântica chegando aí. Isso. A computação quântica é uma nova computação. É. Joga tudo fora, antiga, e faz tudo diferente. E será que a computação quântica vai quebrar o mercado dos bitcoins? Não sei. Então assim, tem tanta questão ainda que tá sendo pouco falada e pouco debatida. Isso eu tô falando porque eu falo com os caras que são os pesquisadores. Mesmo eles, assim, não tem resposta. Então uma vez eu fiz uma pergunta pra um cara de um governo que está investindo lá na cripto. Falei, cara, e se vier a computação quântica? E a resposta é a seguinte, não, porque se tiver a computação quântica eu vou ter a vacina quântica. Ok, mas o estrago vem quando? A vacina vem quando? Sempre depois. Sim. A vacina não vem antes. E aí, se você quebra uma criptografia de um mercado do Bitcoin? O que acontece? Ninguém me deu uma resposta ainda. Olha, eu falei com todos os caras mais feras do mundo e ninguém tem essa resposta. Porque pode acontecer. Então, por isso que eu acho que faltam discussões. Falta a gente botar coisas da mesa e discutir pra onde que a gente é e não ficar totalmente cego à deriva pra onde a gente está aí. É. E é interessante porque o ser humano ele não consegue mudar na mesma velocidade. É só olhar pela gente. Quanto que você consegue de fato fazer um comportamento mudar sem você voltar naquele comportamento até ele virar um hábito? É difícil. É difícil. Então, como é que é essa coisa do ser humano que tem uma outra estrutura, uma velocidade, com uma coisa que tem uma velocidade enorme aqui? Então, existe também um desafio do ser humano de lidar com todas essas demandas que gera muitas vezes ansiedade pra muitas pessoas porque ela não sabe ainda como vai fazer isso. E aí, haja autoconhecimento que é muito importante pra lidar com isso. Porque senão a tecnologia pode te guiar pra um lugar que você nem sabe pra onde você está indo. Porque os algoritmos te mandam determinadas coisas, te induzem a determinadas coisas. Então, você tem que ter conhecimento, você tem que se apossar de você mesmo e saber pra onde você está indo pra você usar isso como ferramenta e não isso te usar pra te levar num lugar onde você não sabe onde você está indo. Perfeito. Perfeito. Por isso que eu acho que quanto mais você tiver informação, óbvio, sabendo informação de onde você vai buscar, vai ter mais sinapses, vai ter mais forma de você construir o seu espírito crítico. Então, por exemplo, muita gente me pergunta sobre o dilema das redes, das redes sociais. Mas vamos lá, vamos falar do mercado de comunicação. como é que são feitas as concessões das TVs, das rádios? Quais são os interesses que tem por trás? Como é que você consegue dizer, ah, não, mas tem a manipulação da rede de acordo com o governo. E a manipulação da mídia? Que sempre teve. Sempre teve? Mesmo de jornais. Exatamente, jornal. Tem a tropa de choque, que são os jornalistas, mas e os donos das concessionárias? Como é que foi receber isso daí? Ou seja, é começar a olhar as coisas, sabe, uma visão um pouco mais... parar de olhar muito a epiderme, começa a olhar um pouquinho mais ali embaixo, entendeu, né? Quando você vê uma notícia, quer dizer, putz, será que... Onde que foi? Que veículo que foi? E tentar entender também por que que saiu aquela notícia naquele lugar. Eu acho que assim, eu acho que as pessoas têm que... Aí, eu acredito assim, eu não subestimo a inteligência de ninguém, de ninguém. Eu acho assim, tem gente simples, gente assim, eu acredito assim, no ser humano que independente da sua classe social, que ela consiga, sabe, desenvolver em alguma habilidade. Todo mundo tem o que ensinar. Exatamente, tem alguma coisa, entendeu? Mas eu acho que essa parte de o espírito crítico, de criar esse raciocínio, eu acho que é uma coisa que tem que estimular que as pessoas façam mais. Eu acho que isso vai ajudar elas até a sair um pouco, sabe, de momentos assim, sabe, mais complicados, assim, sabe, que ela se vê assim num beco sem saída, assim, quando tiver mais acesso, abrir um pouco mais a cabeça para isso, entendeu? e aí é quase uma, como é que eu abro a visão das pessoas, assim, sabe, amplifico a visão das pessoas para coisas novas que às vezes não, talvez não, mesmo que as pessoas mais conservadoras, mas que elas tenham que ter uma rotina, sabe, que elas tenham que ter uma forma de, deixa eu conhecer isso aqui, cara, para ver se é uma coisa legal isso aqui. E uma coisa legal que você pode conhecer de outra, como você mesmo falou, de outras áreas, né, quer dizer, às vezes eu posso aprender alguma coisa que está sendo feita na área da medicina e que eu posso fazer, ter um insight de como eu aplicaria na minha área de psicologia e vice-versa. Então, o que estão criando em determinados lugares, você fala, puxa, isso funcionaria comigo. E eu me questiono muito se, por exemplo, a Felipe L hoje, ela é uma empresa, uma boutique de consultoria, obviamente, e trabalha com um instrumento de diagnóstico, mas eu fico pensando, será que o meu futuro não é virar uma empresa de tecnologia e aí você faz alguns trabalhos de consultoria? Porque você não sabe. De repente, ou todo o negócio já é de tecnologia. Quem não tiver uma boa tecnologia não vai sobreviver. Eu acho que tem muita questão. A Felipe L pediu porque eu tenho um ateliê de arte. Por que não? Por que eu não consigo ver personalidade em cima dos desenhos? Por que não? Então, assim, como é que eu quebro um pouco, né, acho que é esse o objetivo. como é que eu quebro aquelas... Eu me forço a quebrar o meu conhecimento óbvio. Acho que é esse que é o grande ponto. Lembra que antigamente tinha a casa do saber? Adorei isso daí, hein? Mas é, acho que é isso mesmo, né? Porque assim, como a gente fica, às vezes, só no óbvio, né? Puta, eu sou... Às vezes, um médico e eu quero só... Puta, vai fazer uma coisa da história da arte. Que pode ser que alguma sensibilidade que você teve aqui, você vai ter a sensibilidade em algum momento até na tua profissão que você quiser, entendeu? É, porque você tem uma expressão da doença, né? Lembra daquele caso de... Esqueci o nome da mulher superfamosa que teve até o filme de que ela ia no manicômio e ela pegava os desenhos e viraram até famosos alguns desenhos das pessoas que eram doentes mentais? como que as pessoas podiam se expressar através da arte? Então, isso daí, se acontece isso como uma cura, como uma expressão do seu inconsciente através da arte, isso a gente sabe, por que não? É da personalidade. Faz todo sentido. Eu tenho uma profissão mais exata. Por que eu não tenho alguma coisa de humanas que me dá um pouco mais de... Então, eu sou um crítico, não um crítico, mas eu acho que assim, a segmentação, isso é uma coisa que eu faço para muitas pessoas, se a segmentação profunda, ela te fecha muita possibilidade de entender a interconectividade no resto. Então, você vira um grande especialista naquilo, só que o mundo é interconectado. Então, como é que você não consegue enxergar outras coisas e enxergar o todo? Então, por isso que eu sou um favor, até em disciplinas, eu acho que algumas disciplinas deveriam ser transversais, deveria ser uma coisa que, sei lá, eu estava entrevistando uma cineasta que é a Paula Trabuzzi, uma entrevista muito legal essa aí, que ela era diretora da Bossa Nova Filmes, é uma cabeça privilegiada. E falando um pouco, a parte de crítica, isso deveria ser um transversal em todas as matérias, deveria ser o primeiro ano de filosofia, é um tema que deveria passar por tudo, entender um pouco o contexto, a parte holística de tudo, o integral, e não ficar só... Saber pensar, pensar exatamente o que isso faz parte, qual é o contexto que isso aqui está... Porque daí o cara ainda mergulha e fica ali dentro. Então, porque ele tem que ouvir as coisas contraditórias para ele criar a própria opinião. Exato. E nesse momento que a gente está, é muito difícil, porque como tem muitas coisas fáceis, a pessoa tem que usar o pensamento crítico de fato. O que isso faz sentido para mim, senão eu vou na cabeça de alguém que criou, eu não sei o interesse dela por trás, então eu tenho que ouvir o contraditório para eu chegar na minha opinião. Exatamente. Exatamente. E assim, eu lembro que eu vi uma vez uma revista que era New Yorker e foi muito legal, tinha uma crítica daquele CD do Tom Zé, um cara detonando e um cara elogiando. E meio que assim, up to you, faça a sua... É maravilhoso, não é? É maravilhoso, sim. Você fala assim, cara, faça a sua reflexão, olha, esse aqui, porque é muito ruim e porque é muito bom. Meu, up to you. E eu sou a favor disso, de vocês construir, é o que eu falo, aí você não está formando a opinião de ninguém. O que você está fazendo, cara? Estou ajudando a pessoa a que ela crie seus pavimentos de construção de espírito crítico. É, mas para isso ela tem que buscar estudar os dois lados. Tem que até, assim, é que nem um banco de dados. Quando mais funciona o computador? Quando tem mais dados. Então, ou seja, você precisa conhecer mais coisa, precisa ser mais curioso, começar... E aí você começa a contratar as ideias, né? Que começa a... Então, você imagina, putz, esses últimos dois anos o que eu aprendi coisas que, pelo amor de Deus, desde pobreza menstrual, assim, até coisas, assim, bizarras, assim, daí você vê como é legal, quer dizer, assim, você se abrir para a janela do conhecimento é muito interessante e você tem acesso e você... Dá um exemplo, a gente começou a fazer uma pílula de rádio de conteúdo de inovação numa rádio AM, que era exatamente com o objetivo de tirar o glamour da inovação, tirar da Faria Lima. Quem em São Paulo aqui, quem não for de São Paulo, Faria Lima é como se fosse um bar nobre, um lugar nobre aqui, né? Tem que tirar essa... E que as pessoas de baixo acesso falam assim, cara, eu posso sim trabalhar com inovação, por que não? Você tem milhões de vagas, milhares de vagas que não são ocupadas, né? De inovação, etc. Por quê? Porque às vezes é um medo da inovação, da tecnologia... E às vezes não tem gente pronta. Exatamente. Aí do outro lado você tem lugares que você pode se capacitar de graça. Então, quer dizer, você tendo acesso e capacitar, por que você não pode fazer esse caminho? Então, acho que essa democratização e tirar esse glamour da inovação e falar, cara, isso pode ser acessível para você, você pode sim, cara, se capacitar. Hoje tem cursos que você pode às vezes receber diploma de graça, gratuitos, cara. Então, como é que eu faço esse matchmaking do negócio? Muito bom. Que mensagem você gostaria de deixar para as pessoas que estão nos ouvindo? Bem, acho que a mensagem é... Você já deixou várias. Você já deixou várias. É, mas eu acho que a principal é de deixar essa... Abrir a sua janela de conhecimento, assim, sabe? É assim, você se jogar no novo, sabe? E falar, puta, o que eu não conheço que poderia... Que às vezes pode nem fazer sentido, mas que vale não conhecer. E que você pode se inspirar, isso pode te mudar, isso pode mudar a tua vida, dependendo do... Então, isso eu tenho visto muito, assim, sabe? É como as pessoas, elas... Quando elas conseguem ter acesso a algumas coisas, você vai falar, puta, cara, eu gosto disso, que eu nunca soube que existia, entendeu? Então, ou seja, isso acontece quando as pessoas se abrem ao novo, né? E principalmente o fato que é muito o trabalho da Filipelli de fortíssimo autoconhecimento. Tem uma ferramenta maravilhosa que eu já fiz, até um trabalho que foi o Berkman, que era muito interessante, assim, como é que eu me lido na vias normais e no estresse, totalmente diferente, quer dizer, então, isso é maravilhoso isso aí, será que eu consigo enxergar no momento de estresse o que eu estou fazendo? Então, acho que assim, esse autoconhecimento somado com essa abertura da sua mente para o novo, para mim, é o caminho do... Aí não é tecnologia, nada, é para a tua vida, entendeu? Amei, amei, porque isso dá, como você mesmo falou no início, uma expansão de consciência, porque a pessoa fica com um leque de abertura de compreender tudo, e isso acrescenta muito para tirar a visão, já que a gente vive um momento de sociedade de tanta polaridade, o que você está convidando é sair dessa polaridade no sentido... Porque a polaridade também é positiva, mas na medida em que eu consigo ver os dois lados e não escolher um antes de refletir e ter conhecimento dos dois lados, né? Exato, e saber conviver com a diferença. isso para mim foi a coisa que eu aprendi na minha vida antigamente, eu sempre querendo... Eu sou a minha opinião formada, minha opinião está formada. Cara, minha opinião... Aquela frase do Hal Seixas, que eu sou uma metamorfose ambulante, É isso aí. Aquela velha opinião formada sobre tudo. É genial. É muito. Que é exatamente isso. Cada vez mais você passa o tempo, você percebe, cara, eu não tenho mais aquele negócio porque eu tenho a palavra. Cara, se alguém me convenceu aqui, eu mudo. Mudo a opinião, não tem problema nenhum. Perfeito. Entendeu? Então, as pessoas começarem a ser mais abertas, tirar a vaidade da sua opinião formada e se abrir para o novo. Muito legal. Amei, André. Muito bom. Obrigada, viu? Obrigado, André. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado como eu aqui de conversar esse papo tão gostoso que flui tão fácil aí com o André e espero vocês no próximo episódio de Descompressão Corporativa e sigam o canal do André que é Future Wrecker. Até mais.